Tipos de documentos na Bíblia Apolinário. Vamos lá? Bom, existem diversos tipos de documentos. Vamos elencar um a um. Documento descritivo, documento normativo, metodológico, prescritivo, corrente, documento de suporte, declaratório, peticionário, operacional, documental, documento oficial, jurídico, estatístico, particular, de controle, além de documentos de devolução, documento legal e documento acadêmico. Documento descritivo. É o quê? É uma representação escrita de um objeto, pode ser de um fato, de uma situação, ou de uma coisa, ou de um lugar, ok? Pode ser um resultado. Exemplos de documento descritivo. Pode ser relatórios, ou uma sinopse, ou um currículo. Nós colocamos as nossas descrições ali. Ou um demonstrativo de resultados. Trabalhamos com vendas. Colocar ali toda a descrição de vendas que foram realizadas. Ou o balanço patrimonial. Documento normativo. O próprio nome já diz. É para definir, estabelecer e apresentar as normas. Conjunto de regras, ok? Certo? Então, vamos aos exemplos de documentos normativos. Pode ser um documento político, um procedimento, diretrizes, regulamentação organizacional, regulamentação governamental, estatuto, uma ata de constituição de sociedade. Isso tudo são documentos normativos, que são definidas as normas, as regras que devem ser seguidas. Documento metodológico. É o quê? Para você seguir métodos, procedimentos de ensinamentos, ok? É um cronograma cronológico, certo? E ele tem o propósito o quê? De sistematizar a informação, o conhecimento, certo? Alguns exemplos de documentos metodológicos seriam plano de aula, um estudo de caso, ou um método de previsão, ou um projeto, ok? São as ordens ali que nós devemos seguir. É o ensinamento. Documento prescritivo. É o documento que prescreve, que termina a validade, ok? Esse documento, ele tem o objetivo de determinar, de limitar, de regular ou de ordenar, ok? Aquilo que precisa ser feito em um tempo específico, certo? Alguns exemplos de documento prescritivo. Pode ser um programa, pode ser um plano, pode ser uma estratégia, ou até mesmo um orçamento, certo? Sempre documentos que possuem validade. A gente sabe que se a gente for fazer um orçamento em uma loja, ela vai ser válida até determinado dia. Então, isso é um exemplo, ok? Documento corrente. É aquele documento que nós utilizamos no nosso dia a dia, principalmente na empresa. Existem vários exemplos. Memorando uma comunicação interna, circular, ata de reunião, mensagem eletrônica, que é o e-mail, ofício, além de outros, né? Um cheque é um documento corrente. Uma promissória também. Uma fatura. Uma nota fiscal. Uma duplicata. Uma folha de pagamento. Um recibo de pagamento. Ficha de registro do empregado. Ficha de cadastro. Requisição de compra. Isso são todos documentos correntes que nós utilizamos no nosso dia a dia sempre. Documento de suporte. É um documento que vai te auxiliar para desenvolver ou construir um projeto, ok? Alguns exemplos de documentos de suporte seria o quê? Uma tese, um relatório de pesquisa ou até mesmo uma descrição de experiência, certo? Documento declaratório. Ele representa uma relação entre mais de uma pessoa. Pode ser o quê? Uma relação jurídica ou física, ok? Exemplo de documento declaratório. Seria uma simples declaração de comparecimento, que seja um atestado, ok? Ou uma procuração, uma carta de representação, entre outros. Documento peticionário. É você fazer um pedido a um poder constituído, a uma instituição, ok? Exemplo, propriamente dito, petição ou um requerimento. Documento operacional, você utiliza como ferramenta de trabalho, ok? Pode ser feito para consulta, para coleta de dados ou para referência, certo? O que são exemplos de documentos operacionais? Poderia ser um manual, um questionário, um formulário, um modelo, ok? Ou um diagrama, listagem, uma tabela, uma planilha. São todos os documentos que nós utilizamos no nosso dia a dia durante o trabalho. Isso seriam documentos operacionais. Documento contratual. O próprio nome já diz. É relacionado a um contrato, uma combinação, um ajuste, acordo com mais de uma pessoa, ok? Bom, exemplos de documentos contratuais. Vamos lá. Contrato de locação, pode ser de aluguel, o que seja. Contrato de trabalho, contrato social, ok? Arrendamento mercântil, ok? Indistrato, escritura de compra e de venda, escritura de seção de direitos, escritura de comodatos. Documento oficial. Oficial. É o que? É a fonte mais fiel de dados, ok? Ele diz respeito a atos de indivíduo ou coletivo. Exemplos de documentos oficiais. Pode ser um filme, pode ser uma foto, pode ser um catálogo, pode ser uma ficha ou pode ser até mesmo um prontuário. Documento jurídico. São documentos que possuem fontes no ponto de vista sociológico, ok? Que está relacionado ao comportamento dos membros da sociedade e resolve problemas sociais, ok? São documentos jurídicos. Então, nós temos como exemplo a Constituição Federal, os códigos de ética, a portaria. Documentos estatísticos. São documentos relacionados à coleta de dados, a amostras, ok? Pode ser de forma direta ou indireta. É relacionado à estatística. Bom, exemplos de documentos estatísticos, nós podemos indicar o rol ou uma amostra ou um histograma ou a relação. Documento particular. O próprio nome já diz, é um documento pessoal, ok? Ele possui significado para quem o escreveu ou para quem recebeu, certo? São documentos pessoais, documentos particulares. Documento de controle. São documentos para controlar as atividades e as operações do dia a dia da organização, ok? Pode vir em formato de tabela, de formulário, de planilha, certo? Exemplos de documentos de controle. Pode ser controle de acidentes, controle de reclamações, devoluções, pedidos, vendas, do caixa, de despesas, de contas a pagar, de contas a receber, ou do estoque, ou de custo, do patrimônio, ou do capital, ou da conta do cliente, ok? Pode ser disponível em circulante. Pode ser de faturamento, de reserva e de investimento. Documento de divulgação. Ele é elaborado propriamente para divulgar produtos ou serviços, além da marca ou a imagem da organização, da empresa, certo? Exemplos de documentos de divulgação. Podemos dizer que é um cartaz, um banner, um folder, um prospecto, ou um catálogo, ou uma carta de divulgação, ou até mesmo a embalagem. Documento legal. É o documento que ele é exigido por ler. Ele deve ser de conhecimento do administrador, ok? Exemplos de documentos legais. É uma declaração, um atestado, uma procuração, uma representação, um mandado, ou uma carta de representação, uma delegação, ou um requerimento, uma petição, um edital, ou até mesmo um recílio. Documento acadêmico. São os documentos correntes nas universidades, nas escolas, nas instituições de ensino, ok? Exemplos de documentos acadêmicos. Pode ser um teste, diploma, tese, dissertação, resenha, resumo, plano de aula, plano da disciplina, emenda, conteúdo programático, bibliografia, ou até mesmo monografia. Esses são os principais tipos de documentos que você irá trabalhar durante o seu dia a dia, ou no seu ambiente de trabalho. Espero ter ajudado. Até mais!